Edinaldo dos Teclados Vem minha flor, vem calma meu coração Eu sei o que faço pra te esquecer Se tudo que passa é pensando em você Bebo pra dormir, acorda e vou beber Não aguento mais, minha vida é sofrer Se deito na cama, saudade vem Se pego no sono, sonho com o meu bem Me acordo chorando por essa paixão Não tô aguentando tanta solidão Meu Deus não me deixe sofrendo assim Faça com que ela se lembre de mim Me mande uma carta ou liga pra mim Quando a gente ama o amor não tem fim Ô meu amor, ô minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Ô meu amor, ô minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Oh meu amor, ô minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Não sei o que faço pra te esquecer Se tudo que faço é pensando em você Bebo pra dormir, acorda e vou beber Não aguento mais, minha vida é sofrer Se deito na cama, saudade vem Se pego no sono, sonho com o meu bem Me acordo chorando por essa paixão Não tô aguentando tanta solidão Meu Deus não me deixe sofrendo assim Faça com que ela se lembre de mim Me mande uma carta ou liga pra mim Quando a gente ama o amor não tem fim Ô meu amor, ô minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Ô meu amor, ô minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Música 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 Seus olhos brilham como o sol na noite de amor E no carão da lua você me conquistou Seu jeito de menina laçou meu coração Não tô aguentando tanto amor, tanta paixão Eu vivo alucinado com você amor Se sinto teu calor, transpiro de paixão Seu jeito de menina e corpo de mulher Sei que você quer machucar meu coração Não, não, não Não, não, não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, não, não Não, não, não Sei que você quer machucar meu coração Não, não, não Não, não, não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, não, não Não, não, não Sei que você quer machucar meu coração Seus olhos brilham como o sol na noite de amor E no trano da lua você me conquistou Seu jeito de menina laçou meu coração Não tô aguentando tanto amor, tanto paixão Eu vivo alucinado por você, amor Se sinto teu calor, eu transpiro de paixão Seu jeito de menina e corpo de mulher Sei que você quer machucar meu coração Não, não, não não, não, não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Sei que você quer machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Sei que você quer machucar meu coração Eu levo a vida totando e cantando Tentando alegrar o seu coração Você bebendo nas mesas de bar Tentando tirar sua solidão Mas a bebida não apaga as marvas Que você tem no seu coração Mas nesse mundo pra tudo tem jeito Ter do peito essa solidão Se você quer ir lá no cabaré A sua maga vai se acabar Lá tem mulher do tipo que quiser É só funga no cangota até o dia clarear Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e molatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Eu levo a vida totando e cantando Tentando alegrar o seu coração Você bebendo nas mesas de bar Tentando tirar sua solidão Mas a bebida não apaga as marvas Que você tem no seu coração Mas nesse mundo pra tudo tem jeito Ter do peito essa solidão Se você quer ir lá no cabaré A sua maga vai se acabar Lá tem mulher do tipo que quiser É só funga no cangota até o dia clarear Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e molatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e molatinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Tem caradinha, safadinha e gostosinha Você não procura entender o que aconteceu Vem com quatro pedras nas mãos e briga comigo De que não preste o que eu minto pra você Sinceramente eu te amo Mas não sei o que fazer Eu não sei até quando eu vou suportar Esses ciúmes, essa situação Se você me ama, tente ao menos confiar em mim Os outros sentem inveja Só querem ver o nosso fim Eu te amo e você sabe muito bem Em meus sonhos é você que eu chamo Eu nasci pra te amar Vivo só por você Porque eu sou louca Porque eu sou louca Completamente apaixonada Por você Desculpe amor Por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervoso, falo coisas sem pensar Mais uma vez volto a te magoar Amor 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 Você nem procura entender o que aconteceu Vem com quatro pedras nas mãos e briga comigo Diz que não presto que eu minto pra você Sinceramente eu te amo mas não sei o que fazer Eu não sei até quando eu vou suportar Esse ciúme, essa situação Se você me ama tente ao menos confiar em mim Os outros sentem inveja só querem ver o nosso fim Eu te amo e você sabe muito bem E meus sonhos é você que eu chamo Eu nasci pra te amar Vivo só por você porque eu sou louca Completamente apaixonada por você Desculpe amor por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervosa, falo coisas sem pensar Mais uma vez vou atuar de mágoa Desculpe amor por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervosa, falo coisas sem pensar Mais uma vez vou atuar de mágoa Amor Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém não dava nada por mim Quem dava eu não dava fim E até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava acostumado Sempre com a ilusão Que tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Quero mandar uma aula especial A minha amiga Jerusa Beijo, Jerusa Alô, pela Tereza Beijo Zé Maria E sua esposa Maria Beijo no coração Alô, Paulinho Bagasso Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém não dava nada por mim Quem dava eu não dava fim E até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sempre com a ilusão Que tinha sido maltratado Tudo, tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Edinaldo dos teclados A bombadinha do forró Simbora, vamos lá Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Que eu não aguento mais a briga dessa mulher Se chega tarde em casa, ela fica reclamando Desse jeito eu não aguento, todo dia ela briga Eu não tô mais aguentando, e agora vou me vingar Vou pro forró de Zé Martins, que não tem hora pra parar Vou dançar e beritar, no forró com as mulheres Tem lourinho e moreninha, aqui no forró do Zé Tá lotado de mulher, aqui dentro do salão Pra casa não ovo, mas não Eu vou morar no cabaré, vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Se chega o tarde em casa, ela fica reclamando Desse jeito eu não aguento, todo dia ela briga Eu não aguento mais a briga dessa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher e vou morar no cabaré Aqui dentro do salão Pra casa não vou morar não Eu vou morar no cabaré Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher 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 Tem morena, tem lourinha dançando pra todo lado E tô viciado de forró e mulher boa de cama Tá bebendo e raparigando no forró da Mariana Tá uma de gente no forró da Mariana Tá bombando tudo no forró da Mariana Tá uma de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Mulher bonita deixa o homem apaixonado por isso Vivo bebendo com a mulher do meu lado Esse forró tá bombado é muita mulher no salão Tá bebendo e raparigando no meio da multidão Tá bombando tudo no Corro da Mariana Tá bombando tudo no Corro da Mariana Tá no Corro da Mariana, muda pra ficar parado Tem morena, tem lourinho dançando pra todo lado Tô viciado em forró e mulher boa de cama Por isso vivo bebendo no Corro da Mariana Tá bombando tudo 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 no Corro da Mariana Mulher bonita deixa o homem apaixonado Por isso vivo bebendo com a mulher do meu lado Se corro tá bombando é muita mulher do salão Bebendo e raparigando no meio da multidão Tá bombando tudo no Corro da Mariana Tá bombando tudo no Corro da Mariana E aí E aí E aí E aí Música Pensei que nunca mais ia te ver, nunca mais ia te ter, sentir o teu calor Mas é tão bom te ver aqui, te abraçar e te sentir, beijar você Se for um sonho, não quero mais acordar, eu sou louca por você e nasci pra te amar E agora que você está aqui, não vou deixar você fugir Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer Música 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 Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer Música A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer Hoje a noite, a noite é nossa, tudo pode acontecer Música A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer E de novo os teclados, a bombadinha no forró, volume 7 Música Música Corra bichado na cintura da morena no forró, vale a pena o rebalado que ela faz A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca, essa mulher é demais Corra bichado na cintura da morena no forró, vale a pena o rebalado que ela faz A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca, essa mulher é demais Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela sem ter hora pra parar Nessa pisada vai aterraia o dia, puxa o fole, bombadinha não deixa o fole parar Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar Dessa pisada vai aterraia o dia, puxa o fole, bombadinha não deixa o fole parar Música Corra bichado na cintura da morena no forró, vale a pena o rebalado que ela faz A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca, essa mulher é demais Corra bichado na cintura da morena no forró, vale a pena o rebalado que ela faz A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca, essa mulher é demais Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar Nessa pisada vai aterraia o dia, puxa o fole, bombadinha não deixa o fole parar Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar Nessa pisada vai aterraia o dia, puxa o fole, bombadinha não deixa o fole parar Música Corra bichado na cintura da morena no forró, vale a pena o rebalado que ela faz A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca, essa mulher é demais Corra bichado na cintura da morena no forró, vale a pena o rebalado que ela faz A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca, essa mulher é demais Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar Nessa pisada vai aterraia o dia, puxa o fole, bombadinha não deixa o fole parar Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar Nessa pisada vai aterraia o dia, puxa o fole, bombadinha não deixa o fole parar Música Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira Onde tem mulher e forró é minha, acaba a noite inteira Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira Onde tem mulher e forró é minha, acaba a noite inteira A noite inteira eu me acabo no forró Sou apaixonado por cachaça e mulher A minha vida é viver que nem cigano Onde tem forró é minha, acaba a noite inteira Bebendo mel, onde eu gasto meu dinheiro Sou cabapé de fuleiro, nascido no cabaré É, é, é bagaceira Onde tem mulher e forró é minha, acaba a noite inteira É, é, é nota mil Forró, moleque e cachaça, a melhor coisa do Brasil Música Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira Onde tem mulher e forró é minha, acaba a noite inteira A noite inteira eu me acabo no forró Sou apaixonado por cachaça e mulher Sou apaixonado por cachaça e mulher A minha vida é viver que nem cigano Onde tem mulher e forró é minha, acaba a noite inteira É, é, é nota mil Forró, moleque e cachaça, a melhor coisa do Brasil Música 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 Pensa em mim quando não me vê Eu fecho os meus olhos e penso em você Olho nos olhos, carta na mesa Eu vou lá no bar tomar uma cerveja E tento esquecer Eu penso em você lá no nosso quarto Abraço o travesseiro e sinto os seus braços A luz apagada ou a luz acesa Eu quero você, pode ter certeza Estou na areia na beira do mar Tomando cerveja olhando você passar Estou na areia na beira do mar Tomando cerveja olhando meu bem passar Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Pensa em mim quando não me vê Eu fecho os meus olhos e penso em você Olho nos olhos, cartaz na mesa Eu vou lá no bar tomar uma cerveja E tento esquecer E tento esquecer Eu penso em você lá no nosso quarto Abraço o travesseiro e sinto os seus braços A luz apagada ou a luz acesa Eu quero você, pode ter certeza Estou na areia na beira do mar Tomando cerveja olhando você passar Estou na areia na beira do mar Tomando cerveja olhando meu bem passar Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim 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 Vem me amar, diz que sim